Um casal muito polêmico, mas polêmico mesmo, né? Demais! É, Rupaíba faz festa em família pra celebrar o primeiro mês da caçula. Hum, a pequena Zaya! Pra quem não lembra, é filha do Ruki com a mulher, a Camila Ângelo, que é ex-sobrinha da esposa do jogador então. A criança é sobrinha neta da ex-esposa do pai. Deu pra entender, Júlia? Bom, tem... É prima irmã das crianças, né? Primeira irmã das crianças. Teve bolo, decoração especial e muito amor envolvido. E a tia foi? Sei lá não. Aí a gente não sabe. O casal comemorou o primeiro mês da vida da filha do casal, a pequena Zaya. Os três posaram juntinhos pra fazer aquele registro especial em família também. Ela estava usando um vestidinho branco, coisa mais linda, com uma tiarinha na cabeça, com um lacinho. A Zaya nasceu no mês passado em Miami, bem chique ela. O Ruki é pai de outros três filhos, frutos do seu relacionamento anterior com a Irã Ângelo. Sim, então... Então, a árvore genealógica é o seguinte, os filhos do Ruki com a Irã são primos e irmãos do filho do Ruki com a sobrinha da Irã Ângelo. Ou seja, a Irã Ângelo é tia avó da filha da sobrinha do Ruki. O Ruki é pai, tio avô. Eu já me perdi na primeira colocação. Sabe quando o pessoal fala assim, vai, você entendeu? Tem que desenhar. Eu vou dizer pra você, tem que desenhar. Já não é só você, tem que desenhar. Essa árvore genealógica, porque é muito confusa. Meu Deus, cara, confuso. Demais confusa. O senhor me chamava de primo ou de irmã? Mas assim, curiosidades à parte, felicidade pra criança. A gente estima que tenha muita saúde, que traga sempre muita alegria pro casal. Como diria Cecília, comer o importante é ser feliz. É verdade. Será que tem novo casal no mundo dos famosos, hein? Será já, Sol?